Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a torrada perfeita. Eu chamo de torrada angolana porque eu nasci em Angola e minha mãe fazia para mim. Então ficou conhecida como a famosa torrada angolana. Mas, isso não vem ao caso. Muito simples, eu peguei quatro fatias de pão. Uma delas está sem manteiga. E aí, antes que alguém encha meu Facebook de comentários dizendo que não ficou legal, que ficou mole, que está encharcada. Segredinho, galera. Na boa, sem puxar saco, já tentei com outras margarinas. Se não for quali, não rola. Não sei porquê, não me pergunte. Mas é a pura realidade. Bom, o que eu faço? Passo a coalha aqui. Passo um encharco, tá? Mas dou uma... Passo uma camada fina. Viro e coloco em cima da outra fatia que já está pronta, porque aí não precisa sujar a mão de margarina. Também é outra dica aí. Muitos anos de evolução para chegar a essa conclusão. Terminei de passar aqui. O que eu já fiz aqui, ó. Repara na zona, porque estou acordando agora, então está tudo bagunçado aqui. Deixa eu pôr no melhor jeito. Acho que aqui é bom. Eu gosto de usar uma chapa de ferro, então eu estou usando o tostex aqui. E já estava esquentando. Eu venho e coloco. E aí, como é que você sabe que está pronto para você não ficar mexendo e tal? Ah, já está bom, não está bom. Como que é? É muito simples. Você pode ver que a manteiga ela derrete, ó. Quando ela estiver derretida dos dois lados, do lado inteiro, ó. Aqui já derreteu tudo. Está derretendo aqui. Você pode dar uma firmadinha. Derreteu, você já pode virar. Essa aqui foi primeira, ó. Vai ficar crocante. Vamos virar essa. Ah, e como é que eu sei que ficou bom do outro lado? É simples. A hora que parar de queimar a manteiga, porque praticamente queima toda a margarina. Você já sabe que está bom para tirar. Ó. Ainda tem estalinho. Ainda rola. Ó. Acabou aqui. Acabou aqui. Mais uma. Mesmo processo. Derretendo. Aqui derrete mais rápido. Esse lado está mais quente, provavelmente. Foi. Perfeição desse lado aqui. Esse lado não falta. Deve ter deixado mais um pouquinho. Mas é só para vocês terem uma noção. O negócio agora é comer. Bye, bye. E aí E aí